O ano inteiro é pouco O ano inteiro nunca vai se acabar A cultura tá no sangue onde tem forró Logo cedo eu chego lá É assim o ano inteiro nunca vai se acabar A cultura tá no sangue onde tem forró Logo cedo eu chego lá O ano inteiro é pouco Pra dançar forró 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 O sanfoneiro é muito bom e está tocando o melhor Do rei Luiz Gonzaga a gente não dança só Tem mulher por todo lado, é assim que a gente gosta Atração para o amor, que gente bonita Felicidade é que importa, tem mulher por todo lado É assim que a gente gosta, atração para o amor Que gente bonita Felicidade é que importa, o ano inteiro é pouco Pra dançar farró 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 O ano inteiro é pouco pra dançar forró Quando chega o mês de junho o povo fica animado Aqui no meu sertão tem forró por todo lado É assim o ano inteiro nunca vai se acabar A cultura tá no sangue onde tem forró Logo cedo eu chego lá, é assim o ano inteiro nunca vai se acabar A cultura tá no sangue onde tem forró Logo cedo eu chego lá, o ano inteiro é pouco Pra dançar forró, o ano inteiro é pouco Pra dançar forró, o ano inteiro é pouco Pra dançar forró, o ano inteiro é pouco Pra dançar forró O sanfoneiro é muito bom e está tocando o melhor Do rei Luiz Gonzaga a gente não dança só Tem mulher por todo lado, é assim que a gente gosta Atração para o amor, que gente bonita Felicidade é que importa Tem mulher por todo lado, é assim que a gente gosta Atração para o amor, que gente bonita Felicidade é que importa O ano inteiro é pouco, pra dançar forró O ano inteiro é pouco Pra dançar forró O ano inteiro é pouco, pra dançar forró